O Atlético Goianiense entra em campo nesta quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. O Dragão vai encarar o Volta Redonda lá no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. É jogo mata-mata. Em caso de empate, não há vantagens do empate para nenhum dos lados. Neste cenário, a disputa irá para os pênaltis. O clube que se classificar garante vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. Mais notícias do esporte você confere lá em nossas redes sociais. Até mais! Plantão dos Esportes. Oferecimento Laboratório Núcleo. Compromisso em cuidar de você. Goiânia Náutica. Motores, peças e serviços náuticos. . . Legenda por Sônia Ruberti